Infelizmente em Portugal ainda não, os que vivem do desporto de combate, não sei se em Portugal tem uma mão cheia de atleiras assistidas no desporto de combate, não vivem propriamente da luta em si, vivem de alguns patrocinadores ou pessoas ou entidades ou empresas que os ajudam a sobreviver, não a ter uma vida alta, a sobreviver, portanto são muito poucos que fazem isso em Portugal ainda, é impossível viver do desporto de combate. Os que vivem do desporto de combate são treinadores, em vez de terem atletas a tempo inteiro, são treinadores a tempo inteiro e atletas a part-time. O que é que acontece? Acontece que tu não consegues optimizar completamente a tua parte de atleta, porque tu quando és atleta tem que ficar 100% focado no que tu precisas e na tua vida de atleta. Não podes estar focado em ser treinador, em preencher as necessidades da tua turma, dos teus atletas, em estar a pensar o que é que vais dar na aula, o que é que veste na aula anterior, o planejamento semanal, o planejamento mensal, o calendário de competições. Tu quando és atleta tens que ser um bocadinho egoísta e focar-te em ti, pensar em ti, rodear-te de pessoas que trabalham para ti. Todos que eu conheço que acabam de viver o desporto de combate fazem as outras coisas, ou têm uma academia, ou dão aulas, ou têm uma série de PT's e depois têm a vida de atleta profissional. Portanto, não é aí, como faz...